Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar a estratégia geral para counterar cada killer do DBD em menos de 5 minutos. Bora! Trapper, olha para o chão em todos os loops de janelas, paletes, portas e partes escuras do chão especialmente. Evite correr sobrear bustos. Reef, fique atento para ver o borrão dele se movendo pelo mapa. Fique atento para ouvir o seu sino que indica quando ele está entrando e saindo da invisibilidade. Fique atento para o boost de velocidade que ele ganha ao sair da invisibilidade para evitar tomar hits. Queime-o com sua lanterna. Billy, evite áreas abertas. Utilize de objetos, armários e paletes para fazê-lo errar a sua serra. Nurse, corre em sua direção quando ela blinca. Finja correr em sua direção enquanto ela blinca. Veja meu vídeo completo sobre como counterar a Nurse para uma explicação mais detalhada. Myers, saia da sua linha de visão. Utilize loops altos para evitar ser stalkeado. Caso não saiba lupar, quando exposto, jogue furtivamente. Bruxa, olhe para o chão para identificar seus trepos triangulares. Agache para não ativá-las e apague as trepos com uma lanterna. Doctor, cancele seu choque longo entrando em um armário quando ele estiver carregando seu choque. Tenha atenção dobrada às skill checks. Ele fica lento enquanto dá choque, então ao lupar paletes apenas continue correndo e não tente derrubá-las de primeira. Huntress, balance para esquerda e direita para desviar de marchados. Passe direto por paletes, pois ele vai tentar te acertar sobre eles. Se aproveite de loops altos e saia da sua linha de visão. Bubba, cancele barbecue e chile entrando em armários ou utilizando a perk de distorção do Jeff. Use objetos, janelas, paletes e armários para evitar a sua serra. Veja o meu vídeo de como calterar o Bubba para uma explicação completa. Freddy, acorde do mundo dos sonhos, pois só anula suas postas e paletes falsos. Derrube paletes adiantados para evitar o seu hit longo. Pig, utilize de loops baixos para poder ter visão dela o tempo inteiro. Utilize da perk Spine Chill e tire a trepa assim que possível, se ela estiver ativa. Clown, caso não seja habilidoso em loops, evite lupá-lo. Finge a intenção de ir para um loop e apenas pegue distância para algum palete safe. No geral, derrube paletes cedo. Legião, não se cura e faça geradores para forçar o killer a não utilizar o seu poder. Plague, nunca se limpe para que ela tenha acesso limitado a seu poder de vômito de sangue. Ghostface, saia da sua linha de visão e tente o revelar olhando para ele de preferência sem que ele possa te ver. Utilize loops baixos para ter visão dele o tempo inteiro. Demogorgon, remova seus portais mais importantes. Passa fakes em janelas sem olhar para trás para forçar o seu dash. Oni, se cure e cure seus amigos para não dar sangue a ele. Corra em sua direção e faça ele dar curvas fechadas para fazê-lo errar o seu dash. Deathslinger, balance para esquerda e direito para evitar tiros. Se aproveite de loops altos para que ele não possa te atirar. Saia da sua linha de visão. Cuidado com buracos na estrutura a qual você lupa. Pyramid Head, o fóssil é utilizar seu poder fingindo pular janelas e fingindo derrubar paletes. Se agache sobre seus rastros para não ficar afetado. Blight, evite lugares muito abertos. Saia da sua linha de visão. Use objetos, caminhos fechados e portas a seu favor. Gêmeos, jogue contra o Victor como se ele fosse um Demogorgon. Faça o Victor ficar com você para ele não poder utilizar as Charlotte. Quando o Victor errar, utilize M1 para dar-lhe um chute na beça. Trickster, balance para esquerda e para direita para evitar facas. Se aproveite de loops altos onde ele não pode te acertar. Saia do campo de visão. O fóssil é a errar todas as facas para que ele vire um Killer de M1. Nemesis, não use a seringa para evitar que ele pegue o seu poder. Em loops, trate-o como Hunters. Spirit, utilize Iron Will e Andy enquanto ela utiliza o seu poder. Isso pode ser calterado caso ela tenha um destruidor e ou um fone bom. Torre paletes caso esteja contra um Spirit muito habilidoso. Se não funcionar, ask. Saia do jogo. Caso tenha alguma dúvida, venha me visitar na Twitch. Eu faço lives de segunda, quarta e sexta, às 14h às 20h. Curta, se inscreva e ative as notificações, pois você não vai querer perder o próximo vídeo. Não esqueçam de comer seus ajatais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.